Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias em Efésios 2, versículo 17. E vindo, evangelizou a paz a vós, outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Vou ler novamente. E vindo, evangelizou paz a vós, outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Só até aqui. Podem se assentar. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade e promessa na minha vida de estar aqui, nessa cidade. O Senhor já tinha escrito essa história. Esse dia de hoje já estava marcado por Ele. E também agradecer a missionária Pâmela, seu esposo, Éder. O Senhor conhece todas as coisas e preparou aquele dia em Toledo para que vocês nos conhecessem. E o Éder ainda não sabe, mas a sua mãe foi madrinha de casamento da minha filha. Então, Deus tem os seus propósitos. Aleluia, Jesus. Também agradecer ao nosso pastor aqui, o Paulo Zang, que nós iniciamos uma trajetória de vida da nossa forma, como o meu esposo relatou em poucas palavras. E o Senhor quis nos levar para a casa do oleiro. E certamente que Ele preparou esse lugar, porque nós iniciamos, nesses dias, daquele tempo, produzir CD. Mas não era isso que o Senhor queria para nossas vidas. Culto de missões é um culto que fala muito conosco. Porque por três anos iniciamos uma grande missão da parte do Senhor em nossas vidas. O Senhor nos preparou para levar para muitas cidades, vinte e seis cidades. Mas antes disso, Ele nos levou para a casa do oleiro, para nos preparar. E até hoje estamos sendo nos preparados. Muitas coisas o Senhor tem feito, mas tudo para a honra e glória do nome dEle. Se você está na prova, é porque você vai ser aprovado. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Esse texto que nós lemos vem de encontro com a nossa vida, com o que nós pregamos, o testemunho de vida que nós vivemos. O maior missionário foi Jesus. O maior e o mais grande, o mais verdadeiro, aqui na face da terra. E Ele veio com uma missão de salvar a humanidade, evangelizar, tirar as pessoas do charco, do lodo, do pecado. E depois de dois mil anos, esse evangelho chegou, alcançou a nossa geração. E ainda vai alcançar gerações futuras. Ou seja, gerações das nossas gerações. Pessoas da nossa família, de outras familiares e assim por diante. nos faz entender o verdadeiro amor de Cristo. Ele transforma a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Ele nos faz do jeito que Ele bem quer. E quando você tem chamado, você tem que ter renúncia, obediência, para você cumprir o verdadeiro id. O verdadeiro chamado de Deus nas nossas vidas, meu e do meu esposo, chegou ao ponto de nós tirarmos a roupa da máquina centrifugada para ir para o id do evangelho. Para a missão que o Senhor nos designou. Esse é o verdadeiro id de coração que Deus tem trazido para a nossa vida. O que você tem feito com o teu chamado? Você tem negligenciado como Jonas? Ou você tem feito como Paulo? ou você tem imitado Jesus? Você tem imitado Jesus? Sendo obediente? Renunciado às obras da carne? A nossa vontade da carne é estar em casa. A vontade da nossa carne é ir passear. mas quem tem chamado quem tem chamado o verdadeiro chamado Deus nos amou de uma forma tão grande que ele deu o seu único filho. Alguém daria seu único filho para morrer por alguém aqui? Mas Jesus deu o seu único filho unigênito para que todo que crê não pereça mas tenha a vida eterna. É por esse amor que ele morreu para que eu e você tenhamos vida eterna porque aqui é passageiro tudo que formos fazer fazermos com coração com graça com dedicação porque na obediência o senhor vai nos levar para a vida eterna. Tudo aquilo que nós vivenciamos eu tinha estudado outra palavra mas o senhor me manda falar de nós aqui porque certamente ele está escrevendo uma história aqui e por outros lugares e nós vamos obedecendo conforme o Espírito Santo for falando o senhor me manda falar mais sobre esse missão nós vivemos missão porque nós percorremos a cidade de Toledo fazendo missões evangelizando pessoas das congregações nos distritos e certamente que o senhor tem esse propósito de nos levar a outros lugares porque ele encontrou disponibilidade você é disponível ao teu chamado porque nada adianta você ter chamado e não ter disponibilidade se você não tiver renúncia nada adianta ter o chamado se você não renunciar tudo que o mundo oferece lá fora tudo que o mundo oferece você não vai alcançar a vida eterna o senhor jesus nos levou como propósito para a cidade de Toledo e antes disso quando o senhor nos colocou nesse chamado ele ele nos deu um trabalho exatamente para ir até as pessoas no id dele mesmo vender plano de saúde mas em plena pandemia povo assustado para receber nós mas o senhor nos designou para aquele trabalho e para aquela linda obra quando nós chegávamos nas casas o senhor nos direcionava para oração para louvar e o senhor curava libertava salvava naquele lugar e aos poucos nós fomos entendendo porque o senhor tinha colocado aquela missão na nossa vida e hoje nós entendemos mas isso tudo tem um preço e um momento para que nós possamos ser limpos ser santificados purificados pela presença do senhor ter vida eterna exige busca renúncia santidade obediência obedecer ao seu chamado obedecer o que Cristo quer fazer mas chamado o chamado não é só ir para o exterior para outra cidade o chamado de Deus pode ser na tua vida pode ser aqui ajudando teu pastor chamado pode ser pregar no teu trabalho o chamado que Deus tem para a sua vida pode ser entregar um folheto o chamado que Deus tem na sua vida pode ser evangelizar fazer uma oração para o teu vizinho falar do amor de Cristo falar que Jesus cura falar que Jesus liberta falar que Jesus salva porque Jesus como disse esse louvor ele não mudou ele não mudou ele ainda cura ele liberta ele salva e ele está aqui nesta noite porque Deus amou o mundo de tal maneira que nem 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 foi conseguido escrever a tal maneira que Deus amou porque é muito grande esse amor muito grande esse amor que Deus sente por nós ele tem tido misericórdia de nós todos os dias nas nossas vidas ele tem cuidado tem nos livrado até mesmo aqueles livramentos que não vimos mas o Senhor tem nos livrado porque o amor é maior sobre nossas vidas você tem entendido o amor de Jesus na sua vida você tem entendido de fato o que é o amor de Deus na sua vida Paulo ele fala escreve que a salvação é por meio da fé e da graça graça é um favor que nós não merecíamos é imerecido fé eu vejo como fé o que é ter fé pra você fé é confiar no dia de amanhã que você só confia naquele do alto que pode salvar naquele que pode prover tudo que você precisa mas também quando Deus te coloca num deserto pra que você seja aprovado é tudo no tempo de Deus não é no nosso tempo porque no nosso tempo nós queremos as coisas mais rápidas e da nossa forma mas Deus entende que é da nossa da forma dele para que nós possamos ser esvaziados daquilo que nos traz para o pecado daquilo que nos afasta de Deus nós precisamos nos esvaziar daquilo que nos leva para o pecado nós precisamos se chegar mais a Cristo porque é chegado o tempo é chegado o tempo Jesus está às portas e o verdadeiro adorador ele se mantém na posição na brecha para fazer a missão que Jesus te designou uma grande missão que eu vejo pela minha vida e pela vida do meu esposo é ir para um lugar pregar e cantar parar o carro a um horizonte de muita soja trigo e dividir uma esfirra no meio essa é a verdadeira missão você fazer com o coração você fazer entendendo que você tem um chamado mas que Deus cuida de você todos os detalhes não vai te faltar o pão não vai te faltar a água porque ele está providenciando todas as coisas o senhor me diz aqui nessa noite que tem cura tem libertação tem renovo na casa o senhor jesus nos trouxe aqui com um propósito e quando a irmã pâmela me convidou eu confesso que eu tremi porque eu preguei só na cidade de Toledo inicialmente e o senhor falou ao meu coração até então eu pensava que era meu esposo que ia pregar e o senhor falou fortemente ao coração que era eu sempre ministrar então logo ela me comunicou e o senhor jesus ele tem esse propósito porque ele sabe ele conhece até onde vai a tua disponibilidade o senhor jesus está aqui nessa noite o senhor jesus está aqui confortando famílias fazendo uma nova aliança o senhor está aqui para te renovar o senhor está aqui então seguindo com o chamado o chamado de jesus nas nossas vidas o chamado de deus o que ele nos designou o que ele nos confiou é muito lindo irmãos dói não não pense que é alegria totalmente você vai viver sorrindo à toa não dói porque jesus precisa ajeitar o vaso olha só para esse vaso até ele chegar nessa formuzura o oleiro trabalhou nele trabalhou e assim somos nós você que tem um chamado o senhor jesus vai ajustando todas as coisas para tirar tudo aquilo que te leva para o pecado e quando ele chega na sua perfeita ordem você está pronto eu creio que o senhor está trabalhando muito aqui muitas vidas nesta noite o senhor nos trouxe aqui para falar um pouco de nós e do amor dele neste dia de culto de missões para que o teu santo o teu santo nome seja glorificado e exaltado mais uma vez através das nossas vidas que tem feito por onde temos passado o senhor tem alcançado vidas pessoas enfermas pessoas sem condições pessoas sem condições de amar pessoas isoladas pessoas com depressão mas neste culto de missões nós viemos aqui contar um pouco do nosso testemunho porque o amor de Deus é tão grande tão único tão verdadeiro e ele está aqui para te curar quero convidar minha esposa para louvar o hino o senhor vai falar no coração de muitas pessoas aqui meus irmãos vamos adorar vamos adorar ao senhor com esse louvor o rosto de cristo eu sei que nós tínhamos esse chamado eu via muito o rosto de cristo naquele na casa do oleiro eu via muito o rosto de cristo por isso que eu estou aqui porque diversas vezes ele me segurou na sua mão diz assim sempre que eu leio a história de cristo eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiverem de ver se eu vou sentir sua mão cristo na sua vida vamos se colocar de pé para exercer nossa fé e o rosto você já sentiu o que te pede para você chegar até cristo quem está te pedindo para chegar até cristo te tocar nas suas vestes qual é a multidão que te impede qual é a barreira que te impede para chegar a cristo ao ver as gravuras dos quadros pintados daqueles que dizem ser o meu senhor meu ser não aceita quem está na terra é falsa a respiração do pintor não creio não creio no cristo vencido cheio de amargura semblante de louco no cristo com rosto alegre não creio no cristo que é vencedor o dia também verei face a face e assim eu venho pela minha fé oh aleluia verei o seu rosto verei a Jesus como ele é queria saber como era seu rosto embora eu sinta que era muito lindo respirava fé e também confiança e dava a dores um gozo em quilos um dia também verei face a paz e assim e assim eu creio pela minha fé oh aleluia verei o seu rosto verei a Jesus como ele amém quantos almeja ao ver Jesus como ele é assim como ele é nós seremos irmãos quero dizer pra você não fica preocupado não a irmã agora está iniciando o ministério da palavra porque Deus tem tem cobrado muito dela no entanto que dela só dela está corajosa aqui na frente eu glorifico a Deus tá glorifique a Deus que amanhã é você que vai estar aqui na frente usando este microfone e falando das bênçãos mas eu quero te dizer que a irmã Glorinha ela é uma mulher de oração mulher da madrugada do jejum e do particular com Cristo e ela não é uma profeta dessa que faz aviãozinho que pula pra cima e tudo isso vale tudo isso é bom mas ela tem muitas vezes profetizada assim no particular pra pessoa e muitas pessoas tem alcançado a vitória pelo poder de Deus muitas pessoas tem alcançado a cura eu quero aleluia eu sei que o horário já está até na metade do tempo temos muito tempo mas eu quero que eu sinto de Deus de convidar alguém que está enfermo alguém que está enfermo eu quero desafiar você aleluia vir aqui na frente nós vamos fazer uma oração e Deus vai fazer um milagre aqui nesta noite é culto de missões mas Jesus cura também é culto de missões mas tem renovo pra tua casa aleluia vem até aqui a frente você que acredita no milagre Jesus vai fazer um dia nós estava o pastor almoçando na cidade de numa cidade muito perto não vou falar o nome da cidade é nós estávamos almoçando na casa de um pastor e nós acabamos de almoçar na casa do pastor aliás jantar na casa do pastor foi um culto muito maravilhoso e a minha esposa nós viemos embarcamos o carro viemos pra casa e ela falou assim amor Jesus me mostrou aquele pastor tomado de tumor pelo corpo todo eu falei tumor quase que eu falei você está ficando doida mas não nunca usei esse termo mas o meu o meu eu queria dizer pra ela se ela estava ficando doida mas eu vigiei e falei amor mas se Jesus mostrou é porque então isso é certo e ela falou sim quando nós estávamos jantando com ele na mesa o senhor me mostrou se pastor do alto da cabeça aos pés tomado de tumor passou-se três meses certinho noventa dias nós estávamos fora de rede social fora de muitas coisas que o senhor nos tirou nos tinha mandado nos afastar de rede social nos estavam num num vale muito terrível mas nós estávamos na presença do senhor passou-se noventa dias nós chegamos na cidade marechal o irmão falou você viu o pastor pulando de tal como ele está falei não pastor nem sei como ele está não fui mais lá ele está hospitalizado tomado de câncer do alto da cabeça aos pés o câncer invadiu a vida daquele homem e infelizmente levou ele infelizmente o câncer levou ele mas Deus revelou eu quero dizer eu quero dizer nesta noite que Deus aleluia ele é misericórdia mas ele também é justiça tem gente que fala assim ah eu vou continuar assim do jeito que está do jeito que está está bom não precisa mudar nada o senhor só quer o coração mentira do satanás Jesus quer o coração o teu corpo que é a forma que você veste a forma que você fala a forma que você se comporta ó Jesus quer tudo ele quer inteiro não é pela metade amanda arábia a sério Jesus está voltando Jonas ele foi designado uma missão para evangelizar uma nação uma cidade inteira e ele desobedeceu aleluia não imitou Jesus não quis imitar a Paulo não quis ouvir a voz do Espírito ele desceu para Tarse pegou o navio foi para outra cidade Deus enviou um peixe engoliu Jonas e ficou três dias e três noites no ventre do peixe pagando o preço mas de repente ele ora a Deus e diz Deus porventura poderei eu ver a luz do sol aleluia tem misericórdia de mim aleluia Deus ouviu a oração de Jonas e lançou ele nas praias de Nínive e ele foi pregar as boas novas de salvação hein Jesus espera por você Jesus quer curar Jesus quer curar Jesus quer restaurar quer restaurar mas ele quer ver uma atitude da tua parte venha até aqui a frente porque Jesus tem libertação pra você e tua casa não tenha vergonha venha até aqui a frente nós temos tempo o horário estamos dentro do horário Jesus quer fazer algo muito lindo aqui nesta noite esse senhor aqui que está vindo pode vir até aqui a frente essa senhora que está vindo com os braços cruzados Jesus te devolve a esperança nesta noite tá diabo falou pra você que não tem mais jeito mas Jesus diz que tem jeito tá a obra é grande que Jesus tem na tua vida quantas vezes o diabo quis te jogar no fundo na depressão mas Jesus te segurou pelas mãos a mão da Arábia a Sé e te colocou nesta casa porque tem muita gente que está orando por você aqui inclusive o teu pastor aleluia esta mulher congrega aqui aleluia não congrega aleluia Jesus quer ter uma grande obra na vida desta mulher aleluia louvado seja uma irmã de oração abraça ela abraça ela Jesus tem uma grande obra na vida dela aleluia louvado seja o nome do Senhor ele está poderoso aqui pra fazer milagre nós estávamos vendendo o plano numa cidade muito perto daqui da cidade de Marechal a esposa de um presbítero ligou pra nós e disse irmão vocês vêm de plano de saúde eu falei vendemos irmão eu falei irmão faz dois anos que eu estou na fila do SUS e preciso de fazer esse plano pra tratar minha saúde nós não sabíamos o que estava acontecendo do outro lado só pra você ter uma ideia do que Jesus faz aleluia a irmã leu minha esposa leu a palavra do Senhor que disse que Jesus evangelizou os que estavam perto e os que estavam longe aleluia os que estavam ao redor dele e os que estavam nas cidades circunvizinhas aleluia ele evangelizou a palavra o evangelho de salvação mas também restaurou vida dando cura libertação salvação aleluia garantida a eternidade nós estávamos naquela cidade aquela irmã ligou desesperada aleluia nós estávamos ali quando nós chegamos na casa dela falou irmã faz dois anos que eu estou com um tumor na minha barriga e eu estou defecando sangue não sei o que é mexe parece um bicho mexe dentro do meu intestino Jesus falou faz o plano dela e ora com ela antes de vocês ir embora quando eu abri os meus olhos a minha esposa estava com as duas mãozinhas dela sobre o estômago daquela irmã nós fizemos o plano de saúde dela e fomos para voltamos para Cascavel dali duas semanas aquela irmã orou aquela irmã ligou no whatsapp e disse irmã Glorinha eu tenho uma linda notícia para dizer para vocês aquele dia que os irmãos oraram comigo debaixo daquela árvore na minha casa o Senhor Jesus me curou eu estou liberta para a glória dele o Ramão da Arábia Cé aleluia ele está aqui poderoso para renovar para restaurar para curar é culto de missões é culto de libertação mas também é culto de cura para a tua vida espiritual para a tua vida aleluia para o teu corpo físico somente esses precisam de cura de libertação nós ganhamos um casal para Jesus na cidade de Palotina eles eram muito ricos eles quebraram ficaram a zero e para os irmãos terem uma ideia minha esposa não sabia da dimensão que Deus queria levar eles levaram eles a zero eles eram donos de uma frutaria muito grande na cidade de Marechal eles mudaram para a cidade de Palotina perto ali e sumiram por um tempo e o Senhor Jesus fez nós se ver novamente encontrar com aquele casal e de repente aquela irmã me conheceu de uma a nós chegar na frutaria dela ela estava com algumas melancias na beira da estrada nós estávamos passando com o carro minha esposa pelo amor para e pergunta presta melancia eu voltei avistei aquela irmã ela falou irmão é vocês do plano de saúde aleluia eu falei mas irmão cadê teu esposo ela começou a chorar ela começou a descer as lágrimas nos seus olhos meu esposo desceu do carro nós começamos a ouvir eu falei irmão ela começou a dizer irmão nós quebramos hoje não temos mais aquela empresa nós estamos vivendo essas frutas aqui são todas consignadas que nós estamos vendendo meu esposo falei mas cadê teu esposo meu esposo está ali deitado nos fenos olha só irmão o que o diabo faz com as pessoas o esposo dela estava deitado nos fenos pesando mais ou menos 250 quilos um baita de um alemãozão grandão deitado nos fenos onde ficavam as melancias aí ela falou ele está tomado de câncer do alto da cabeça aos pés também aleluia mais um homem falei Jesus o que é isso mais uma pessoa tomada de câncer desenganada pela medicina falei Senhor aleluia o que é isso aquela irmã contando daquela miséria que eles estavam vivendo e nós oramos com ele Jesus tem um propósito na vida de vocês vocês precisam entregar sua vida para Jesus nós oramos com ele aquele homem demorou se levantar pelo tamanho que ele é e o peso que tinha mas de repente nós oramos aleluia fomos para casa de repente ela começou a dizer ligar no whatsapp de irmã do orinha avisa o teu esposo que não para de chegar as providências de Deus aqui na nossa casa tem combis que chegando com mercadoria cinco, seis frangos não sei mais onde colocar tanta mercadoria que está chegando aqui na minha casa e o meu esposo foi curado para a glória de Deus aleluia louvado seja Deus o Senhor Jesus é o dono da obra se você crer o Senhor Jesus é o dono da obra nós vamos orar nós vamos orar nesse momento quantos aqui estão enfermos essa irmã está enferma está enferma irmã o irmão lá aquele irmão vem mais aqui a frente consegue mais aqui pode ficar aí aquele outro irmão aquele outro irmão o Senhor me mostra que essa irmã ela tem acordado e não tem entendido o desgosto que ela tem na vida dela ela tem chorado e ela não tem encontrado motivo para viver ela tem sentido um vazio muito grande na alma no ser mas aquilo que foi mencionado no versículo de João o amor de Jesus Cristo ele amou de tal maneira que deu o seu filho único unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça mas tenha a vida eterna ele está aqui nesta noite para preencher esse vazio para te curar do alto da cabeça a planta dos pés dessa depressão terrível dessa angústia dessa tristeza deste mal que está assolando a sua vida ele está aqui nesta noite você já serve ao Senhor? não? você quer aceitar Jesus com o teu único salvador neste dia de hoje? aleluia Jesus uma alma está chorando está chorando está chorando irmão está chorando está chorando Jesus está entrando com providência irmã Pamela segura aqui na mão dessa vida uma alma para Jesus é uma alma para Jesus quem aqui ainda não aceitou a Jesus como seu único e salvador suficiente quem quem nunca conheceu o amor de Deus quem nunca conheceu o trabalhar de Deus na sua vida tem mais uma alma para Jesus nessa noite tem mais uma alma para Jesus olha aqui cumprindo as promessas se arredendo para Jesus irmão Éder segura na mão dessa alma valiosa diante do Senhor segura aqui irmão Éder é noite de almas é culto de missão tem mais uma alma para Jesus está chorando está chorando pode chorar tem mais uma alma para Jesus tem mais uma alma para Jesus tem mais uma alma para Jesus de Cristo aleluia Jesus para sempre aleluia Jesus aleluia aleluia Jesus tocou-me Jesus tocou-me de paz ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão tocou-me Jesus tocou-me tocou-me de paz ele encheu meu coração meu coração quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escuridão da escuridão da escuridão essa irmã de rosa vem aqui é seu esposo irmã de rosa é para vir aqui na frente fica preocupado não irmão Jesus vai revelando vai entregando mistério que não pode é parar a tua adoração o teu louvor aleluia, adora ele fique firme vocês tem um desejo enorme no coração Deus está vendo Deus está contemplando neste dia de hoje e se levantou do trono para autorizar aquilo que vocês estão pedindo é chegado o tempo da confirmação do Senhor sobre a vida da tua filha do teu filho ó Jesus amado eu não sei o que é mas o Senhor está autorizando hoje hoje ele está autorizando está marcando este dia porque ele está autorizando receba em mim de paz ele encheu meu coração quando o Senhor Jesus me tocou livrou-me da escravidão o Márcio quanto tempo eu não te vejo Márcio te conheço acho que de outra cidade quais as pessoas que estão enfermas Deus quer falar contigo Deus tem uma palavra para você Márcio vamos esperar um pouquinho quem mais está enfermo para vir até aqui em frente pode vir pode vir que Jesus tem cura hoje nosso Deus e nosso Pai aqui estamos Senhor Jesus que culto maravilhoso Senhor aonde o Senhor salvou libertou duas almas como o Senhor tenha prometido o culto de missões é restauração de vidas é salvação de almas mas também é cura e libertação Senhor nesse momento nós intercedemos pela tua filha Senhor Jesus aonde está alojado este mal esta doença aonde está alojado nós ordenamos que saia em nome de Jesus em nome de Jesus todo mal seja derrubado por terra agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus irmã a senhora tem problema de coração pressão alta o Senhor está oi o Senhor está me revelando aqui que Ele está te dando um grande livramento parada a vencer mas o Senhor está te livrando já derrubou por terra sim a irmã creia nesse milagre que Jesus pode te entregar vamos orar de novo e a irmã vai vir aqui testificar o milagre de Jesus na sua vida amém a irmã não pode ficar sem vir à igreja tem que estar constantemente tá quando não pode vir avisa seu pastor ou liga para as irmãs elas vão te visitar mas não fica distante do caminho do Senhor porque o diabo trabalha e ele não brinca de ser diabo Jesus está aqui para te curar eu não vou estar aqui mas o pastor vai estar e a irmã vai vir testificar do milagre de Deus tá bom já deu um livramento de parada cardíaca agora vamos orar pela sua coluna Senhor nosso Deus e nosso Pai aqui estamos Senhor tua serva pedindo Senhor uma cura um milagre na coluna dela Senhor Jesus que não tem tido como vir na igreja tem tido complicações que tem assomado Senhor mas nós cremos no milagre da tua parte agora Senhor Jesus é Senhor Deus Senhor Jesus que não tem assomado a cabeça a planta dos seus pés em nome de Jesus seja curada pelo poder do sangue de Jesus amém já tenho luz a luz bendita do amor aleluia mais uma mais uma irmã com nome de glória glória vencedora Senhor nosso Deus nosso Pai aqui está a irmã glória Senhor com a necessidade dela Senhor nós amamos a ti por um milagre nesta noite Senhor no alto da cabeça a planta dos seus pés vai Senhor Senhor Jesus curando ela do alto da cabeça a planta dos pés retirando toda a enfermidade Senhor Jesus entra com providência Senhor agora libertando e curando tua filha em nome de Jesus amém glória a Deus louvado seja o nome do Senhor qual o seu nome irmã Keila a esposa sua Senhor nosso Deus nosso Pai fica aqui Marcio Deus tem um grande projeto para sua vida Marcio vocês estão congregando aqui não aonde vocês congregam é não foi por acaso que o Senhor trouxe você aqui tá Deus tem um grande propósito na vida de vocês tá vocês são um casal precisam estar firmes Senhor me fala coração Santo Espírito de Deus manda te perguntar para você Marcio e quem você quer reconciliar se unir a essa igreja porque o propósito de Deus é muito grande e ele manda eu perguntar ele manda eu perguntar porque ele tem pressa ele tem muita pressa de você Keila ele tem muita pressa de você ele tem contemplado o que você tem passado mas ele tem pressa e porque ele tem pressa ele precisa fazer alguns ajustes pra melhorar pra melhorar pra te colocar aquilo que é de tão grande nas suas mãos e na mão do seu esposo você quer vem como pentecoste vem como pentecoste enche-me de novo é festa no céu é festa aqui na igreja é festa no céu é festa aqui que desce-me de novo porque o senhor tem grandes coisas março e quente vem como pentecoste e enche-me de novo o senhor tem a pressão de um milagre eu navegarei o senhor está sozinho no espírito o senhor tem um comprego aqui minha irmã mas Jesus mandou te entregar Deus tem um propósito lindo na sua vida você é conhecedora disso você sabe do grande amor de Deus na sua vida e do seu esposo porque até aqui ele tem segurado e livrado vocês de muitas situações inclusive da morte e enche-me de novo inclusive da morte qual que é seu nome irmão Diana Jesus manda te entregar esse pecado ele tem pressa ele tem pressa ele tem pressa você louva irmão Deus vai te usar no louvor aonde você abrir a sua boca muitas vidas serão alcançadas na cura que desce como for as asais vão ser restaurados aleluia vem como o pente você vai ter o louvor você não me pergunte como ele vai dar um jeito na tua voz e a tua voz vai se tornar uma voz ungida assim diz o Senhor amém nós vamos orar pela sua boca mas eu quero perguntar a vocês vocês querem se unir a essa igreja para acertar o que Deus tem prometido para a vida de vocês vocês congregam em algum lugar sem pena na última hora amém mas nós vamos orar Deus vai fazer um milagre aleluia estenda as tuas mãos para cá estenda as tuas mãos para esse casal a obra é grande que Deus tem Deus precisa levantar casais que façam a obra amém Deus está levantando muitos casais as vezes a irmã se acha incapaz mas Deus vai te capacitar assim como me capacitou para estar aqui ministrando a mensagem dele para o teu coração não é de mim é de Deus ele te entregando ele vai te usar no louvor irmã meu Deus qual que é o nome do seu esposo? Jonathan vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te pedimos agora pela vida do Jonathan Senhor Jesus com esse problema que está assolando essa enfermidade do alto da cabeça a planta dos pés Senhor Jesus retira toda a inflamação toda a infecção na coluna toda a torção em nome de Jesus tira Senhor Jesus vai tirando vai limpando teu filho Senhor Jesus de toda essa enfermidade que tem assolado tem deixado desconfortável Senhor nós cremos no milagre que o Senhor marcou esse dia de hoje Senhor retira dele todo mal toda a enfermidade em nome de Jesus nós encerramos assim dizendo é a tua presença pode assentar é a tua presença que me faz descansar que me faz esperar que me faz confiar em ti sou a tua presença glória a Deus amém meus irmãos Deus está falando com nossa irmã mas o horário já se foi pode assumir o microfone nós te pedimos agora intercedemos pela vida da irmã Tereza aqui Senhor Jesus neste momento Senhor Jesus entra com providência entra com providência Senhor retirando todo o mal toda a enfermidade colocando por terra em nome de Jesus Senhor Jesus ela vai contar desse milagre ela vai testificar para honra e glória porque o Senhor marcou esse dia para cura libertação e salvação de almas como o Senhor prometeu aqui está mais uma Senhor da tua filha para ser liberta de toda a enfermidade em nome de Jesus amém